Música Você, tipo, DJ, se não, não pode, dança, é o Bruno Ué, Última Dunha, é oé, é oé, campeão, é oé, é oé, é oé, campeão, é bomba, a dança dos comba, campeão, é bomba, a dança dos comba, campeão, é oé. É oé, é oé, campeão, é oé, é oé, é oé, campeão, é bomba, a dança dos comba, campeão, é bomba, a dança dos comba, campeão. Tchan, 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 entrada brusca tipo Tarzan, pipa de chão, sou Bruno Ué, com meu clã, não sou binado e nem sou tatá, sou mais tribado que um talibã, estás armado, bem já que chato, e tira a panga com minha gã. Aqui não há nem comigo, nem com a gente, mandou a morder a maçã, como os papões estiguetados, o futuro sou o último dan, trouxe mudanças nesse estilo, estou a cantar, foi tipo Javan, olho os palanquinhas no cano, o último ali é o huracã, admito que és mais um fã. É oé, é oé, é oé, campeão, é oé, é oé, é oé, campeão, é bomba, a dança dos comba, campeão. É oé, é oé, é oé, campeão, é oé, é oé, é oé, campeão. É bomba, a dança dos comba, campeão, é bomba, a dança dos comba, campeão. Tipo a estrela cadente, de mão, mas venho novamente, pra falar dos meus combatentes, sem esquecer os meus componentes, não se metem com o meu clube, sem dúvida, vai no Youtube, Tá vendo, não sei, estás a ver, no futuro, vou fazer história, tipo Bob Marley no reggae, do Benfica até o morrão, na chicala e no calçadão. Muitos estão a fazer cultura, mas sou a fonte de inspiração, que sou o piso e que estou no lume, brumbo é meio de costume, só procurado, tipo perfumes. Obozulas fazem ciúme, porque a concorrência não é boca, beijam na boca, coisa louca, olá, bom dia, quando pego no microfone é pra cantar, tipo magia, perguntando ou miragria. Posso, moço, tu sabes que eu não me coço, que malinha te quebra o ovo. Eu sou, 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 eu sou Qual é a coisa, qual é ela que sai do chão e vira estrela Batida única a tocar, embate taxas da cidade Mas não é bom isso, ganho paidade Hoje vejo o Vaticano dos que já perderam toda a humildade Um só tem amor no bolso, outros tem em combo sem amor Nossas tristezas e alegrias, tudo isso terminará um dia Muitos gostam do meu futuro, mas preferem manter em segredo Só cada dia mais maduro, porque pro velho veneno se cedo Mas cada homem tem o seu medo, não preciso esconder a cara Tenho orgulho pelo que sou, a la meta mais ninguém se para Porque nem a guerra nos parou É bomba, a dança dos comba 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 É ja, campeão É ja, campeão É zebra, a dança dos tempos